As receitas de liquidificador, elas ganham o meu coração, porque com certeza é uma receita fácil e muito gostosa. Olha só! Olá, tudo bem? Eu sou a Cléo Duarte. Hoje eu vou ensinar você a fazer uma pizza de liquidificador. Bem fácil de fazer com os ingredientes que você tem na sua casa. Quer aprender? Então vamos para os ingredientes. 2 xícaras de farinha de trigo, 2 ovos inteiros, 1 xícara de leite, 3 colheres de manteiga, 1 pitada de sal e 1 colher de fermento. Vamos bater todos os ingredientes aqui no liquidificador. Então vou colocar primeiro os líquidos. Então vamos nos ovos, o leite, a manteiga. Aqui eu vou colocar 1 pitada de sal. Bom, aqui eu bati mesmo só para misturar esses ingredientes. Agora eu vou colocar a farinha de trigo aqui no liquidificador. Talvez essa massa ela fique um pouco pesada e precisa da ajuda da colher para ajudar a bater. Então a gente vai bater ela aos poucos, dá uma batida, abre o liquidificador, mexe com a colher, bate um pouquinho, mexe. Bom, então a nossa massa já está bem misturada. Agora eu vou colocar o fermento. Aqui. E aqui eu mexo daí com a colher. Só para misturar o fermento na massa também. Aqui eu já tenho uma forma untada e enfarinhada. Você pode fazer naquela forma de pizza também. Ela rende duas formas de 30 centímetros de diâmetro. Então aqui a gente coloca um pouco da massa. Não precisa fazer a massa muito grossa, porque como ela tem fermento, ela vai dar uma crescida. Então aqui vamos só espalhando, ó. Agora eu vou levar no meu forno, ele já está pré-aquecido. Ele vai ficar 10 minutos. Quando ver que começar a querer dourar as laterais, já está bom. Com a nossa massa já assada, agora a gente vai fazer a montagem da pizza. O recheio é o que você tem em casa, é o que você gosta. Aqui, então, eu começo pelo molho de tomate. Eu já estou usando o molho pronto, encontra em supermercado. Esse aqui é molho especial para pizza. Mas pode usar o molho de tomate, pode fazer em casa, o que você achar melhor. Então aqui a gente coloca um pouquinho. Vamos só dar aquela sujadinha na massa, né? Esse queijo é o queijo mussarela. Coloco assim. E vou colocar um pouco de linguiça. Você pode usar também a linguiça calabresa. Colocar um pouco de tomate. Um pouco de milho. Azeitona. Para finalizar, o orégano. Que não pode faltar na nossa pizza, o orégano. Então aqui por cima. Agora nós vamos levar ao forno. Ele vai ficar aproximadamente 15 minutos. É até dourar um pouco e derreter o nosso queijo. Então vamos lá para o forno. Passado 15 minutos, a nossa pizza já ficou pronta. É bem rapidinho mesmo. Então agora eu vou cortar para vocês verem como é que ficou por dentro. Sim, ficou a nossa pizza. Uma massa fininha com recheio delicioso. Gostou da receita? Faça você aí na sua casa também. Tchau, tchau. Até a próxima. Ai, 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 que delícia, Dona Cléo.